Olá a todos, aqui é o Marco Antônio Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Eu sou a Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima. E Marco, tivemos chuvas em várias áreas produtoras da região sul, incluindo o Paraguai, o que trouxe um certo alívio, principalmente para produtores da região que precisavam de chuvas. Essas chuvas foram sim irregulares em algumas áreas, mas veio de maneira geral sobre grande parte das áreas produtoras dessas áreas. Exatamente, uma frente fria passou pelo sul do Brasil agora nesse final de semana, levou chuvas em especial sobre o oeste e norte do Paraná, bem como também o sul do Mato Grosso do Sul e Paraguai, onde eram regiões que estavam necessitando muito dessas chuvas nesse final de semana. Então, isso trouxe um certo alívio. Porém, Ludmila, o que esperar para essa segunda semana agora de abril? A gente pode observar pelo mapa que há possibilidade de chuvas sobre grande parte das áreas produtoras do Brasil, principalmente situadas na faixa mais oeste do país, Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul, Paraná também, com chances de dar chuvas ao longo dessas semanas. Elas ficam um pouquinho irregulares, mas ganham intensidade, principalmente mais para o finalzinho da semana, com o avanço de uma nova frente fria. A gente observa algumas áreas mais em branco ali, aquele verde claro sobre Minas, que mostra que por lá tem poucas chuvas, né? Exatamente. Quando a gente observa aí grande parte da região sudeste, com exceção um pouco de São Paulo, se você pegar as regiões de divisa de São Paulo com Minas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e até mesmo Espírito Santo, tem pouca chuva essa semana. Isso por conta que a frente fria não consegue avançar ao longo dessa semana sobre a costa da região sudeste. E ela ficando mais ao sul, ela traz chuvas somente para essa faixa mais oeste do Brasil. E aí, na semana que vem, no próximo mapa, a gente vai ver... Seria a terceira semana de abril, né? Exatamente. Ali, já pegando o final de semana e também o começo da próxima semana, reparem que já há previsões de mais chuvas, tanto para o sul quanto ali para as regiões produtoras do centro-oeste e também norte e nordeste. Mas, reparem que há muitas chuvas sobre as regiões do Mato Piba, bem como também sobre o Pará e toda essa faixa mais norte do Brasil. E Minas, ainda com pouca chuva essa semana. Somente na próxima pêntana, né, que seja mais para o final da próxima semana, que essas chuvas começam a chegar um pouco mais em Minas. Mas, ainda... Mesmo assim, de maneira muito irregular. Exatamente. E reparem que aí começa a faltar um pouco mais de chuvas, isso para o final da próxima semana, sobre o sul do Brasil. Reparem essas manchas mais brancas, que não tem tantas chuvas nessa metade sul do Brasil. E as chuvas muito concentradas ainda no extremo norte. Isso tudo, né, Ludmila, por conta da zona de convergência intertropical. Exatamente, Marco. E vira um ponto de atenção, principalmente para quem vai realizar colheitas, né, sobre essas áreas do sul do Piauí, Maranhão, que a gente tem aí a possibilidade de algumas paralisações nos trabalhos de campo, já que pontualmente a gente pode ter chuvas um pouquinho mais intensas. Exatamente. Reparem aí nas manchas mais rocheadas no norte do Brasil, que são as chuvas mais glumosas, né, então nós estamos falando aí de chuvas acima de 120, 130 meninos acumulados ao longo desse período de 5 dias. E... E por que que abre o sul, Marco? Como? E por que que abre o sul? Abre o sul por conta de uma massa de ar polar que estará avançando, né, e trazendo essa queda das temperaturas e, principalmente, esse mini bloqueio das frentes frias. Exato. E é isso que eu queria chamar a sua atenção. Porque muitos se cogitoram ao longo desses últimos dias sobre um frio que estaria chegando agora, nossa, essa primeira onda de frio que estaria chegando essa semana agora, nessa segunda semana, aqui no Brasil. Isso é verdade ou não, meu divino? É, eu acho assim, o que que todos têm que ter em mente, né? Nessa época do ano, a gente começa a ter entradas de massa de ar mais frio com maior frequência, sempre na retaguarda dessas frentes frias. Algumas vão empurrar essas frentes frias um pouco mais para a região centro-norte do Brasil, outras não. Mas, com esse avanço dessas massas, as temperaturas, elas caem. Mas ainda longe de trazer um frio intenso, né? Então, a gente... As pessoas vão gravar, né? A gente tem uns mapas que mostram bem isso daí ao longo dessa semana, né? Exato, principalmente para essa semana, né? Que são os mapas de temperatura mínima, que eles nos mostram ali aquela área mais assulada, né? Indo para um roxo, ou seja, bem sobre a Argentina até a Uruguai, uma tendência de temperaturas mais baixas. Mas são temperaturas ali entre 6, 8 graus. Na região sul do Brasil faz também um pouquinho de frio, entre 14 e 16 graus, áreas mais elevadas, mais finas, né? Mas longe de trazer um frio intenso, que a gente pode... Reparem aí o longo dessa semana, né? Exato. Vamos olhar aí os mapas ao longo dessa semana, do dia 12. Pode pegar alguma coisa ali de Santa Catarina, dos campos gerais... Exato, mas nada, é um frio aí em torno dos seus 12, 14 graus, nada demais. Eu acho que o frio, olha lá, e aí o frio um pouquinho mais intenso vem... Lá pelo dia 18, que é quando essa massa vai ter força para empurrar a frente fria lá para cima, fica um pouco mais sobre a região norte do Brasil, o sul com o tempo um pouco mais aberto, então as temperaturas caem. Uma condição normal agora para essa época do ano, né, Marco? Sim. Mas nada de frio intenso por enquanto. A gente começa a observar em algumas rodadas os modelos colocando um ou outro dia um pouquinho mais frio, principalmente lá em maio, mas ao longo do mês de abril, dificilmente a gente vai ter uma queda muito significativa aí das temperaturas. Mas, Caio, é claro, se a gente pega o Paraguai, Paraná, com temperaturas mínimas ali em torno de 14, 12 graus, é um frio comparado ao calorão que tem feito aí, principalmente no final de março, né? Mas longe de trazer um frio intenso que possa trazer preocupação tanto para produtores de cana quanto produtores ali de feijão, né, no sul do Paraná. E milho, safrinha. Milho, safrinha. Ou seja, por enquanto, não há riscos para ocorrências exigidas. Porém, todavia, entretanto, existe uma onda de frio na virada do mês, que a gente vai monitorar... Nossa, sempre aparece por ali, né, Marco? Exatamente. Uma onda de frio um pouquinho mais intensa ali no dia 1º de maio, bem no feriado do dia do trabalho. Vamos aguardar, vamos analisar, então fiquem atentos aqui às previsões semanais aqui, né, nos canais da Errara, para entender melhor essa previsão. Certo, Lúcia? Exatamente, Mara. E aí, para finalizar, lembrando que a Errara tem mais de 80 soluções para mais de 100 cultivos aqui no Brasil. Então, se você quer saber mais sobre como proteger a sua lavoura de todas as intempéries aí, pragas, doenças e até mesmo ervas leninhas, eu vou chamar a minha amiga, nossa amiga, Kellen Severo, para falar mais sobre essas soluções que a Errara tem para os mais de 100 cultivos aqui no Brasil. Chegou a hora de libertar o potencial máximo da sua lavoura de soja com o herbicida pré-emergente Yamato, da Errara. Imagine uma lavoura livre da Mato Competição, que suga a energia da sua soja e sem preocupações com resistência. Com o Yamato, isto é possível. Desenvolvido com uma nova tecnologia, o Yamato atua antes mesmo das plantas daninhas aparecerem, mantendo a sua soja limpa e pronta para render mais. E sabe o que é melhor? Yamato não afeta a cultura subsequente, garantindo segurança e alta seletividade. A sua lavoura limpa por mais tempo, proporcionando maior produtividade. Com o Yamato, você tem o melhor controle das principais plantas daninhas, graças à formulação de última geração. É o poder da inovação, aliado à eficiência que só a Errara oferece. Liberte-se da Mato Competição, liberte-se das preocupações. Escolha Yamato para uma lavoura mais limpa, mais produtiva e mais rentável. Era isso nessa semana. Lembrando que todas as notícias que forem circuladas sobre frio nos próximos dias, muita atenção, porque na Ludmilla não tem nada de frio extremos, mas sim alguns bons períodos de chuvas que podem beneficiar todas as lavouras. sejam as perentes, cana, café, hortaliças, citros, como também lavouras de grãos, como milho, safrinha, algodão, feijão, entre outras. Certo, Lud? Exatamente, Marcos. Então, um grande abraço a todos e até semana que vem. Até a próxima.